Olá meus redes e minhas rainhas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana Machado, responsável pelo ateliê de perucaria Cabelo de Rainha, localizado aqui no Rio de Janeiro. Gente, feliz ano novo, primeiro vídeo do canal. Eu queria desejar para vocês um feliz ano maravilhoso, cheio de amor, cheio de saúde, cheio de positividade e desejar também muita prosperidade, tá bom? E muita sabedoria para esse ano aí que se inicia. Para quem já faz parte desse reinado, só para não perder o costume, já dá like nesse vídeo aqui, tá bom? E deixa um comentário aí, escreve reinado que eu sei que você já é inscrita do canal há muito tempo. Para você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo ou chegou recentemente, né? Deixa o seu like também, se inscreve no canal e ativa o sininho que é para não perder os novos vídeos. Estou de volta, demorei, mas cheguei. Bom, fiz até uma pautazinha aqui para a gente, eu não me perder, né? Que eu me empolgo, então eu vou falando. Antes de começar, eu gostaria de pedir desculpa pelo sumiço. Quem me acompanha mais de pertinho, né? Lá nas outras redes, né? Sabe mais ou menos as questões que eu passei no meado de junho, né? E eu tenho muita dificuldade, gente, muita dificuldade para lidar com perdas. Para lidar com o luto. Então, quando isso acontece na minha família, ou nos meus amigos, ou clientes muito próximos, é como se eu perdesse o chão. Eu perco, literalmente, a vontade de continuar. Isso me impacta de uma forma tão brutal. É como se eu perdesse a minha essência. E aí, vocês sabem, né? Recentemente, eu tinha perdido o meu irmão, né? Estava no processo do luto ainda do meu irmão. A gente ainda está, porque é uma coisa que leva tempo, né? Para a gente trabalhar essas questões. Quando eu estava me recuperando, quando eu estava alternativa, Quando eu estava nas redes, eu perdi uma pessoa muito querida. Uma grande amiga, né? Ela é minha irmã. Ela faz parte do centro que a gente frequenta. Então, assim, uma pessoa que eu tinha total carinho, total respeito. E a gente presenciou toda aquela situação. Eu até achei que, por estar fazendo terapia, estar espiritualizada, Eu lidaria com o que aconteceu de uma forma melhor. Mas calhou de acontecer no momento que a gente também estava passando com um problema muito sério Na nossa antiga residência. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente já se mudou. A gente está na casa nova. Uma vibe totalmente diferente. Sim, está vazia, né? Deve estar até com eco aqui no vídeo. Mas aí a gente vai ajeitando aos pouquinhos. Vai botando cor. Vai botando do nosso jeito. E calhou também de acontecer num período que a gente estava com problema no nosso outro espaço, né? Na loja. E isso, sei lá, juntou um combo de sentimento, né? De emoções. Se vocês estiverem ouvindo barulhinho, eu estou com o microfone aqui para tentar diminuir o eco. Mas está chovendo, tá? Então, se tiver um barulhinho aí, um coitinho, é a chuva lá fora. E aí foi isso. Não tinha como vir para a rede. Não tem como você falar, motivar, se você não está bem. Então, você precisa realmente... Cada um tem seu tempo, né? Para lidar com suas questões, com o seu emocional. Para quem já tem problemas, né? De depressão. Quem já passa por isso, vai também melhor. São coisas que afetam a gente de uma tal forma que a gente perde a nossa essência, né? A gente meio que se desconecta da realidade. Passa por um isolamento. Só que eu não sou assim, tipo, compromisso, responsabilidade. Cumpri toda a minha agenda de 2023, né? De junho até o final do ano. Gente, eu dei aula aí até dezembro, né? Primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro. Eu nem me lembro ao certo. Mas, graças a Deus, a gente está com espaço novo. Até a obra do espaço novo eu tinha abandonado. Porque a gente acabou ficando desmotivada. Mas já retomamos lá, né? A nossa reforma do espaço novo. Conseguimos fazer a nossa mudança para a casa nova. Então, a gente está bem, a gente está feliz. Voltei para a internet aos poucos. Eu já tenho um problema com a timidez, né? Não sei como é que explica. Uma pessoa que é youtuber, trabalha com rede social e é tímida para estar no digital. Mas é uma questão minha e eu venho trabalhando, né? Ao longo desses anos aí. Mas quando essas coisas acontecem, mexe com a gente de uma tal forma. E a gente sim, a gente precisa se retirar. A gente precisa se recolher para se reencontrar. Se reencontrar, se estabilizar novamente. Colocar a cabeça, né? E o coração, de uma forma que a gente consiga sofrer menos e continuar a nossa realidade. Porque, infelizmente, a gente não pode parar, né? Então, na medida do possível, eu cumpri toda a minha agenda. Dei todo o suporte que meus alunos precisavam. Mas eu não estava bem. E não estava bem para fazer as minhas atividades. Mas, mesmo assim, eu cumpri com excelência. Porque o Espírito Santo vai te dando força, né? Ele te comporta para isso. E vai te capacitando para isso. Mas para abrir uma câmera, olhar numa lente. Fora que entram outras questões. Entram questões de imagem. Porque aí você se recolhe, você entra em outro processo. Eu entrei no processo alimentar também. Então, tipo, ai, estou gorda, eu estou feia, eu estou legal. Ai, você rejeita eventos. Nossa, enfim. Mas estou tentando me reconectar. Estou numa nova fase. É tipo o Fênix. É surgindo das cenas, sendo das cinzas. E ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É bom para frente. É seguir em frente. É uma questão de maturidade, né? Eu me sinto muito imatura. Quando se fala de perda. Eu lido com qualquer coisa. Eu lido com qualquer problema. Eu tiro de letra. Mas quando se fala de perdas, isso me afeta de uma forma tão brutal que eu não consigo reagir. Então, realmente, eu preciso de um tempo para... Ainda mais que foi uma coisa tão impactante. Eu espero que, futuramente, eu esteja melhor, realmente, né? Ao ponto que eu consiga vir aqui, falar, explicar com mais detalhes. Até mesmo a questão da caça que a gente passou. O processo que a gente viveu na casa antiga. Que era um processo que era para ser de compra. E a gente passou por uma turbulência que vocês não têm noção. Mas eu acho que a gente precisa deixar tudo isso para trás. E acreditar que aproveitar essa virada do ano. E que isso sirva de uma energia, né? Para um recomeço. Então, eu estou aqui. Eu estou de volta. Nada melhor do que a gente focar naquilo que a gente gosta muito. Para tentar amenizar, né? Ocupar a mente. E quando eu faço isso que eu faço, né? Aqui, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Durante os cursos. Durante as mentorias. É uma troca também. Eu aprendo muito com vocês, que são meus seguidores. Eu aprendo muito com as minhas alunas. E é uma forma de você ter um acolhimento, né? Eu sou uma pessoa muito retraída. Eu sou uma pessoa muito isolada. Então, acaba que minhas amigas, meus amigos, são os meus clientes. São os meus alunos. São os meus familiares. Então, nada melhor do que estar aqui. Estar de volta. Para estar interagindo com vocês. Recebendo o carinho de vocês. Graças a Deus, eu ainda não tenho haters. Mas, eu acho que é sobre isso, sabe? É trabalhar, amadurecer e seguir em frente. Bom, aqui eu estou muito inteligente, sobre a questão da casa. É realmente um ar, sabe? Eu estava precisando dessa paz. Desse silêncio, dessa tranquilidade. E, graças a Deus, eu não fui um processo de compra, né? Ele iria se transformar num processo de compra. A gente estava ali para conhecer mesmo a casa, toda a estrutura. Resolver questões de documentação. E, graças a Deus, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Para que a gente não entrasse ali num processo de compra. Então, menos um problema. A antiga loja também já se foi, graças a Deus. Espaço novo. Mesmo ainda não estando tão energizada para encarar uma obra novamente, né? Porque, quando você trabalha, dependendo de outras pessoas, prestação de serviço, Muitas das vezes você acaba se estressando muito, se decepcionando muito. Às vezes você paga e não obtém aquilo que você contratou, aquilo que você pediu. Aí você quer fazer eu, né? Eu quero fazer sozinha, só que com o cansaço também, gente. É muitas coisas que a gente acaba fazendo ao longo do dia. E aí você encarar uma obra sozinha. Porque, antigamente, eu bati no peito. Antes de minha casa, eu fiz minha casa. Então, assim, hoje em dia não dá mais. A gente precisa reconhecer e delegar tarefas e funções. Então, a gente entregou a reforma. Então, vocês vão ter um espaço novinho, tudo bonitinho. E, casa nova, voltando para a plataforma, focar aqui no que eu gosto de fazer, que é compartilhar com vocês minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento. E eu sei que um pouquinho do meu conhecimento sempre está agregando alguém, está motivando alguém a empreender. E é sobre isso, empoderar mulheres, sempre foi. Essa é a minha missão. Eu acredito que quando a gente doa um pouquinho, entrega um pouquinho essa troca, quando você cresce aí do outro lado e compartilha comigo que eu fiz parte desse seu crescimento, isso me dá uma energia muito boa também. Não posso botar a mão no peito por causa do microfone. Isso me dá uma energia muito boa e é revigorante, tá? Essa é a verdade. Estou gravando muita coisa, estou editando muita coisa. Eu estou tentando não ser tão perfeccionista, igual aqui. Eu estou olhando para o celular, eu estou vendo que a luz ainda não está legal, que a câmera não está legal, que talvez o áudio não vai estar legal. Mas isso é uma questão que eu vou trabalhar, eu vou ter paciência e adaptação, né? Então é um espaço novo. Eu vou tentar acomodar as coisas à minha necessidade. E eu preciso entender que isso requer tempo, paciência e dedicação. Então, enquanto é isso, eu vou, eu estou gravando muita coisa, estou editando muita coisa. Aquilo tudo que eu gravei, editei, eu achei que não estava legal por conta do meu perfeccionismo. Então eu comecei praticamente do zero. Estou preparando um novo treinamento para vocês, um treinamento muito mais potente, com mais técnicas, com mais variedade de peças. Então, caso você queira se especializar em wigs, apliques e topo, espera um pouquinho. Chama aqui no WhatsApp, tá bom? Que a gente está com um treinamento incrível para vocês. Caso o seu interesse seja lance personalizada, lance fio a fio, closures, também chama aqui no WhatsApp, que é o treinamento do curso de lance acadêmico, tá bom? Então, você pode escolher tanto o treinamento online, quanto o treinamento presencial. Por enquanto, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Mas ao longo do ano aí, a gente vai liberar uma agenda, um cronograma, e a gente está com a intenção de levar esse treinamento para mais lugares. Eu vou liberar aqui uma sequência de vídeo. Eu coloquei uma enquete lá na, aqui na comunidade do YouTube. Vai lá na aba da comunidade, eu vou deixar aberta, para você ir lá e votar. Para eu saber o que você quer ver aqui no canal. Se você quer ver mais transformações de peças, ou se, por exemplo, você quer ver vídeo-out. Vamos ver se chama. Hum! Minha voz está horrível. Eu estou muito, muito, muito gripada. E ainda passei a virada do óbvio na praia. E eu tive a brilhante ideia de entrar no mar. Então, você imagina, a pessoa está gripada, mar gelado, vento gelado, no que deu. Mas é isso, eu estou tomando uma xaropinha aqui, bebendo bastante água, para conseguir falar bastante. Então, vai lá na aba da comunidade, vota lá na enquete. O que você quer ver? Eu vou deixar aberta essa enquete, para a gente decidir que conteúdo que vocês querem aqui. Porque não adianta eu colocar coisas que vocês não têm interesse. Então, ah, Lu, eu quero aprender sobre lenço. Eu quero aprender sobre mega-ré. Eu quero aprender sobre alisamento. A gente vai trazer umas coisas. Tudo que eu uso no ateliê, que eu tenha experiência, né? Para poder trazer aqui para vocês, que possam agregar no trabalho de vocês. A gente vai estar trazendo para cá, tá bom? Outra coisa que eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui no comentário. Que dias seriam interessantes para estar colocando os vídeos? Eu pensei em terças e quintas, porque eu sei que fim de semana, para a gente que trabalha, seja no comércio, seja na área da beleza, fim de semana acaba sendo um dia muito puxado, né? Então, para estar parando, para assistir um vídeo com calma, eu acho que é meio complicado. Segunda-feira, muita gente está de folga, está de boa, mas eu conheço muita gente, principalmente aqui do canal, que também trabalha segunda-feira, as segundas-feiras. Então, assim, se terças e quintas for uma data legal, bota aqui embaixo, terças e quintas novo. Ou se você preferir, outros dias. E aí a gente vai, se tiver conteúdo a mais, a gente vai liberando ao longo da semana, mas aí fica combinado assim, terças e quintas, vídeo novo no canal, tá bom? Então, por enquanto é isso. Vou liberar aqui uma sequência de vídeo para vocês. Então, assista os vídeos, dá um curtida aí, deixa um joinha para a gente. Comenta aqui, se você já conhece o canal, se já faz parte do canal, desde quando você está aqui. Fala para mim, coloca aqui no comentário. Lua, muitos anos, um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Eu tenho um seguidor aqui, que está aqui desde 2014. Então, coloca aqui nos comentários para eu saber. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens maravilhosas que vocês enviaram de fim de ano. Eu não consegui responder tudo, mas fica aqui, meu carinho, meu amor com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!